olá preciosas do canal a jana está aqui na essência fashion é som são fabricante eles tinham também loja no voto e prêmio agora ele tem também no new bancas tem um voto e olha só essência fecha peças a partir de 5 99 essa loja é maravilhosa meninas tudo de bom pra vocês e vamos mostrar as peças olá preciosas do canal essência fashion atacado melhor conjunto 30 reais esse conjunto com a saia longa 30 reais também esse olha sainha a partir de 10 reais é tudo fabricação própria olha macaquinho a 20 reais olha aqui o menino vestidinho de 10 reais tem várias peças aqui ó 20 reais esse aqui olha que lindo olha aí ó 25 vem tudo eles aqui fica em frente ao azulão meninas olha aí ó 15 reais esse aqui ó 15 reais havendo preciosos luxo 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 tudo isso aqui ó atacado também ó atacada a partir de 6 peças é eles não fazem correio mas eles entrega no ônibus então corre aqui pra loja então corre aqui pra loja olha que bacana olha aí ó 15 reais que linda tudo fabricação própria esse aqui até o o extra g essa que vai ter 20 reais a flare eles são fabricante olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui meninas 6 e 50 atacado 10 varejo 6 e 50 olha meninas top 10 reais olha que lindo você quer atacadista que gosta de peças maravilhosas barato é aqui ó 10 reais qualquer modelinho arrasou em temos calça leg a 10 reais temos assim também de 18 olha só bori 5 reais esse bori a 5 reais aqui é tudo fabricação própria eles têm blusinha também a 12 reais aqui no extra g eu acho que é no plus size esse aqui também olha ponta cor ponta cor 15 reais essa aqui temos os plus size também algumas peças né 12 reais as plus size olha que bacana e esse aqui são todas as blusinhas esse aqui a 5 reais esse aqui no atacado uau menino olha só que linda agora carnaval vai vir com tudo e aqui ó 5 reais você já pode comprar olha bori a 10 reais a quantidade de bori esse bori também todo luxuoso a 10 10 reais olha mais um aqui o neon arrepenta me esse aqui também é 10 esse neon olha só esse que lindo neon aqui ó 10 reais olha que tudo as cores são fabricação própria a loja é top menina olha só uma peça uma peça mais linda que a outra temos vestido temos tudo de bom aqui arraso essência olha aqui o telefone eles entrega só no ônibus tá tem também ali no new bancas e o aqui é a avenida voltei 320 está em frente o azulão aqui tem peças a partir de 5 99 vestido depois eu vou fazer um total aqui pra vocês tá só no dinheiro né filho aceita cartão aceita cartão de crédito deve aceita cartão olha que top meninas então corre aceita cartão de crédito a partir olha tem um acréscimo de 1 real tá na peça mas vale a pena maravilhosa loja olha saia longa meninas 20 reais em viscolaicra esse topzinho aqui esse aqui é quanto é 15 e aqui ó 10 10 reais a blusinha 10 reais só que luxo a loja imperdível viu menina pode vir olha o nosso bora aqui ó bora e 10 reais vestidinho 20 reais tem infantil também bora e neon olha ali ó olá preciosa estamos aqui com o nosso atendente aqui qual seu nome precioso o alan então ele vai falar um pouco da loja oi galera tudo bem vem pra loja essência faixa tem peças a partir de cinco reais né alan cinco reais e isso promoção vem meninas vocês vão adorar aceita cartão de crédito e débito aumenta um real a loja é maravilhosa são atacadista e fabricante tá aqui você vai achar vestido boi topzinho tudo que você pensar na modinha aqui do brai são fabricante há muito tempo já essência festa